Estou com a mão lá! Vai embora, fora! 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 Gol! Vai embora, fora! Segura, Pedro! Segura! Segura! Beleza! Vou passar! Beleza! Vá! 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 Essa aí está me fazendo. Vai! Vamos jogar a bola sem o que a gente fez. Vamos jogar! 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 Vai! O legal Joe! Os dois de chateiros! Chuta! Ah! Chuta! 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 Vá! Foda-se! 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 Foda-se!